Bom dia pessoal, sou o Eric da Contei Soluções Imobiliária vou apresentar pra vocês esse belíssimo apartamento localizado aqui em Osasco no condomínio residencial Solar dos Pinheiros pessoal, aqui nós temos uma cozinha bem ampla um lindo armário planejado bacana né pessoal aqui nós temos a área de serviço nós temos uma sala bem ampla dois ambientes nós temos a varanda pessoal com tela de proteção, uma linda vista privilegiada podemos observar o rodoanel bem próximo o supermercado atacadão também pessoal podemos observar aqui nós temos o primeiro dromitório bem amplo o banheiro um excelente acabamento, box de vidro perfeito nós temos o segundo dromitório também bem amplo lindo guarda roupa planejado aqui nós temos o terceiro dromitório pessoal, também bem amplo podemos observar a estação de trem general Miguel Costa terminal de ônibus do 21 faço acesso a várias linhas de ônibus pessoal todo tipo de comércio bem próximo a poucos metros da estação de trem localização top e é isso aí pessoal para mais informações acesse nosso site ou agite uma visita conosco estaremos aguardando até mais